Mas eu vou à lua Cagar e foi ao céu profundo Também eu quero ir à lua Pra ver a terra toda azul Quero ser o Colombo dos espaços Levando colombina nos meus braços Mas eu vou à lua Se Deus quiser Mas se puder Levar-me Colombo achou um novo mundo E o velho mundo se espantou Cagar e foi ao céu profundo Também eu quero ir à lua Pra ver a terra toda azul Quero ser o Colombo dos espaços Levando colombina nos meus braços O Colombo achou um novo mundo E o velho mundo se espantou Cagar e foi ao céu profundo E o velho mundo se espantou um novo mundo se espantou Cagar e foi ao céu profundo Mas eu vou para a lua, se Deus quiser, mas se quiser levar a mulher.